São quase 450 pedras de craque Este objeto cortante servia para raspar as pedras maiores para transformá-las em papelotes prontos para venda, um valor que varia de 5 a 10 reais cada Na mesa ainda tem maconha, balança de precisão, embalagens para droga triturador de maconha, celular e dinheiro Tudo estava com o José Reginaldo Duarte Rosa Júnior, de 23 anos preso em flagrante pelos policiais da Delegacia de Entorpecentes Já vinha sendo monitorada pela gente, já estávamos de posse de uma andada de busca e apreensão Hoje recebemos a informação que ele recebeu uma grande quantidade de droga para distribuir para outras pessoas revenderem Então fizemos essa busca com o delegado Cadena Conseguimos êxito encontrando essa droga Parte escondida debaixo da cama, no colchão e outra parte no guarda-roupa Ele colaborou entregando a droga e agora a gente está aqui na delegacia autuando ele por traficante entorpecente O traficante tinha acabado de receber a droga quando os policiais chegaram na residência dele na Vila da Paz, zona sul de Teresina A denúncia chegou até a DEPRE através do aplicativo para smartphones Primeiro a gente tem que agradecer, isso aqui já foi um trabalho da ferramenta Você vê que ontem foi lançado pelo secretário de segurança, delegado da Sena, todos os delegados da DEPRE Esta ferramenta que é muito importante Que qualquer pessoa pode fazer essa denúncia de traficantes Não só em Teresina, mas em todo o estado do Piauí E uma dessas denúncias hoje foi comprovada e a gente conseguiu aprender Junto, a gente tem que ser bem claro A polícia militar do estado do Piauí, através do RONI, através do Major Bizea O comandante do RONI, é o Major Niu Marcos Quer dizer, o resultado é esse aí Junto com a força, que está trabalhando muito E junto com a DEPRE, os delegados aqui da DEPRE não param Delegado Taz, delegado Cadena, delegado Matheus Zanada E todos os agentes estão trabalhando E o resultado é esse, uma grande quantidade de pedra Pronta já para o quê? Para ser vendida e ser consumida Quer dizer, isso tudo ia ser vendido hoje E eles já estavam preparando aqui o restante Quantas cabeças de craque não iam dar o restante dessas pedras? Aqui está tudo o que caracteriza o tráfico Está a droga, está a balança de precisão e o dinheiro E todo esse equipamento aí, desses traficantes A justiça já havia expedido o mandado de busca e apreensão na casa de José Ele morava em Tocantins e lá tentou matar uma pessoa Por isso, voltou para Terezina há três meses Ele não tem aqui no Piauí nenhuma passagem, nenhuma ocorrência criminosa Todavia ele estava morando no Tocantins, tentou matar uma pessoa lá E chegou, voltou para o bairro Vila da Paz há cerca de três meses E desde então está vendendo droga e distribuindo droga para outros traficantes ali da região No caso... No caso...